Autenticidade, mídias sociais, youtuber e namastê. De pegar, botar uma GoPro na tua cabeça e sair andando de skate na rua. Se você estiver fazendo isso, o valor que você está agregando é a pessoa dar um rolé em Ubatuba contigo. Certo? Então, quando você for gravar alguma coisa, você tenha claro, seja de uma forma escrita num blog ou qualquer coisa que seja, qual é o valor que você está entregando para a pessoa. E isso é o que norteia uma pessoa ficar assistindo você ou não. Apertar o botão, encher o saco dessa pessoa ou para o próximo. Ok? Um, segunda dica importante, espontaneidade versus performance. Ok? Muitas vezes a pessoa pensa, ah não, eu só vou publicar isso quando estiver bom. Não, isso daqui não ficou bom. A ideia é, você publica aquilo que parece ser visceral. Aquilo que você sente naquele momento que foi verdadeiro, que foi sincero. Se no meio da gravação o celular caiu, caiu no chão. Então, teve um vídeo que a gente fez isso, que a gente estava gravando, veio a onda e a gente teve que sair correndo. Essas são as coisas que as pessoas mais adoram nas mídias sociais. Que é aquilo que é o que a gente chama de falha nossa, por detrás das câmeras. Acontecendo no momento em que aquilo está sendo gravado. Então, não é que ter uma qualidade técnica seja ruim. Mas, se acontecer um erro, publica. Porque os erros, eles muitas vezes vão ser mais famosos do que os seus acertos. Certo? Vídeo 2. Então, terceira dica importante. Todas as mídias sociais versus carro-chefe. Existe uma resposta certa? Claramente não. Porém, para o teu caso vai ter uma resposta certa. Num determinado período do tempo. Num determinado contexto. Então, você conseguir descobrir. Se naquele momento vale mais a pena você ter um mix de Twitter, Instagram, não sei o que, Pinterest, etc. Até o Tinder, se for o caso. Mas, o ponto é, você vai ter que decidir essa resposta. Existe, para mim, um carro-chefe? O YouTube é melhor para mim? O Instagram é melhor para mim? O Twitter é melhor para mim? Por quê? Durante quanto tempo? E se isso mudar? Tudo bem? Não se preocupe. Isso vai mudar. Mas essa resposta depende de você. Não depende de uma fórmula mágica de um marketing que diz que isso é mais certo para todo mundo. Ok? Até aqui? Ficou bem claro? Sim. Então, dica 4. De qual lugar interno você está falando? Como um artista ou como um comerciante? É certo ser artista? É certo ser negociante? Depende em qual estado você está. Mas, você precisa saber se você está falando aquilo principalmente para gerar um público como um artista. Ou se você está falando aquilo como um negociante, como um comerciante, onde você está potencialmente vendendo um produto. Se você não sabe isso, você vai querer ser um comerciante enquanto você é artista. Ou você ainda vai querer ser artista enquanto você já é um comerciante. E essas caixinhas, elas não vão funcionar bem. A gente precisa ter bem claro. Você está fazendo aquilo para expressar a sua verve artística? Se sim, a questão de se você vai vender não tem a menor importância. Você só está construindo a marca. Depois que você construiu a marca, você vai ter produtos que vão vir depois disso. E aí sim, você vai poder começar a ganhar dinheiro ou vendendo um produto, ou vendendo uma ideia, ou vendendo um serviço. A outra coisa que é importante na mídia social, a nossa dica 5, é você ter uma boa ideia de quem é que está te consumindo. Quem é que te assiste? Quem é que te segue? Qual é o tipo de perfil que essas pessoas fazem? Isso você consegue nos analytics, tanto do Instagram, quanto do Facebook, quanto do YouTube, etc. Isso ajuda você a ter uma noção melhor do qual é o tema que você vai gerar a seguir. E o que você eventualmente vai fazer para aquele público. Onde você já tem um público, você já tem, sei lá, 100, não sei quantos, 500 assinantes, mil assinantes, não importa. E você já começa a poder produzir conteúdo para o seu público. E não só um conteúdo que você está gerando que é válido, porque você acha válido. Já é um segundo momento do que você está produzindo. Você está produzindo para um certo alguém. E esse alguém você sabe quem é. Ok? Como eu sou youtuber, basicamente eu publico no YouTube. Então, existem vários aplicativos que eu uso no meu celular para publicar melhor no YouTube. Tem um que é sobre o YouTube Studio, que eu consigo ver os comentários. Tem outro que é o Canvas, para eu fazer o thumbnail, como aquilo vai aparecer. Tem outro que é para fazer os tags, que é uma das partes importantes de como um vídeo vai ser achado. Então, cada mídia social tem a sua linguagem própria do como, quais são as regras que elas precisam para funcionar direito. Você precisa estudar as regras daquela mídia social para você poder fazer com que o teu trabalho dê um ótimo resultado. E não só que você tenha um grande trabalho e aquilo seja um pouco frustrante. Dica 7. No YouTube, por exemplo, que é o que eu sou mais dedicado, o que importa? Um título que leve as pessoas a quererem assistir aquilo. Descrição de três linhas que leve o Google a conseguir reconhecer aquilo. As tags, que no geral, melhor, tags mais específicas, que são chamadas tags longas. O título do vídeo que vai ser feito o upload e a qualidade daquela imagenzinha do thumbnail. Esses são os cinco fatores que vão fazer com que o YouTube e o Google te recomendem para outras pessoas. E não só, eventualmente, uma pessoa que gosta e te recomendou, que está assistindo, etc. Então, cada mídia tem a sua lei, a sua regra principal. E você tem que saber muito bem como no Instagram você posta, para que aquele poste ou o Instagram goste dele também. Ou o Facebook goste daquele post. E isso faz você crescer muito mais rápido do que você ficar batendo cabeça na parede. Há quantos milhões de visualizações. Isso é o que importa? Nem sempre. Muitas vezes, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, o que importa é o tempo que a pessoa fica ali. E isso é o que, de fato, vai gerar a conversão, eventualmente, da arte em um negócio. Então, muitas vezes, as pessoas ficam com essa proposta. Ah, eu quero um milhão de visualizações, ou um milhão de inscritos, etc. A foca das mídias sociais, como uma porta do negócio, é gerar uma possibilidade de conversão de pessoas que vão, de fato, consumir aquele serviço como um serviço pago. E não só como um serviço que a pessoa está rolando lá no feed de notícias. Então, em vez de visualizações, etc. e tal, quanto que as pessoas estão chegando a você, te procurando como um fornecedor de serviço, e não só como um fornecedor de material grátis disponível na internet. Ok? Rei do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, etc. Pouco provável. É muito provável que você precise, ao longo do tempo, se especializar mais em algum tipo de mídia. E deixar morrer outras. Está tudo bem. Está tudo bem. Isso é normal. Ok? Então, não necessariamente só porque você é muito bom com podcast, necessariamente você também tem que ser muito bom no YouTube. Às vezes você pode passear por outras mídias também. Mas você conseguir descobrir qual é aquela que você funciona com menos esforço e com mais autenticidade, isso provavelmente vai te dar melhor resultado e menos estresse. O que é uma questão bem importante. Menos estresse. Certo? A décima e última dica é, no momento em que você deixou de ser um artista digital, nesse sentido de criador, e passou a ser um comerciante, uma pessoa que tem um negócio, veja mais a efetividade do que você está fazendo. E não só o quanto aquilo dali está virando moda, e está virando like, etc. Depois que você tem um produto sendo vendido, o quanto aquele produto está sendo vendido, e não só o quanto a tua marca está crescendo. Começa a ter um olhar depois que a marca está forte, a ter uma noção da performance do produto também. Mas isso vem depois. Ok? Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Namastê!